Confira as principais ações do Senado e da FamaSul na representatividade dos produtores rurais. A Comissão Nacional de Empreendedores Familiares Rurais da CNA debateu o novo manual de crédito fundiário, mudanças no Proagro e assuntos relacionados ao Pronaf. Importância das associações de produtores rurais, internacionais e protagonismo da CNA foi tema na Comissão Nacional de Relações Internacionais da CNA. Comissão Nacional de Equideocultura tratou de sanidade dos equídeos, projetos de lei e outros assuntos. Pecuária e balanço de carbono foram temas do quarto webinar Grupo de Trabalho Clima. Comissão Nacional de Aquicultura debateu requisitos sanitários para importação de camarão. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as ações do Sistema FamaSul. Até a próxima!